Oi minha gente querida, tudo bem? Bom, hoje eu vim gravar um vídeo mostrando pra vocês mais coisinhas que chegaram aqui em casa pro quartinho da Heloísa e da Rafaela O Rafael e a Rafaela estão ali, então se vocês ouvirem, são eles ali conversando, tá bom? Espero que esteja dando pra vocês me ouvirem, enfim Bom, esses produtos foram enviados pra mim lá da loja Meu Primeiro Quartinho É uma loja super fofa, eu vou deixar o link aqui no box de descrição São coisinhas muito, muito fofas, então eu vou mostrar algumas coisas que eu escolhi aqui pro quartinho da Heloísa e também da Rafaela Tem um item aqui que é pro quartinho da Rafaela e eu vou mostrar pra vocês Então vamos lá, a primeira coisa que eu escolhi foi esse trio de almofadinhas pra colocar no berço da Helo Como vocês sabem, o quarto dela vai ser amarelo com cinza porque eu também tô reaproveitando coisas que eu usei no quartinho da Rafaela, no primeiro quartinho dela, né? Então eu escolhi esse trio de almofadinhas Deixa eu abrir aqui pra mostrar pra vocês São três Amarela, cinza e um azulzinho com rosa Olha Vê se não são coisinhas do Pinterest São, são Então tem a estrelinha, a gotinha e a nuvenzinha Aí eu pedi dois Então eu vou colocar duas estrelinhas e duas gotinhas no bercinho da Helo E eu vou colocar as nuvenzinhas na cama casinha da Rafaela Tá super na modinha, né? Essas almofadinhas assim de gotinha, de estrela, de nuvem Fica super fofo mesmo, né? Uma outra coisa que eu pedi pra guardar as coisinhas da Helo Foi essa caixinha aqui, gente Que é uma caixinha É de remedinho Pra guardar os remedinhos da Helo É tipo de plástico, assim Um plástico acrílico Não, não chega a ser acrílico Acho que é plástico mesmo, né? Então é uma caixinha assim Que eu vou guardar todas as coisinhas da Helo Possíveis remedinhos Termômetro Todas essas coisinhas eu vou deixar separadinho aqui E ela é feita de band-aid Tem essa estampinha de band-aid com coraçãozinho, tá? Outra coisa que eu pedi Pedi um pro quarto da Helo E um pro quarto da Rafaela Foi esse cabideiro aqui Que é de nuvem Apesar de eu ter pedido coisas de nuvens Nenhum dos dois quartos tem tema de nuvem, não Só cor mesmo, assim, predominante E aí Vem com os parafusinhos E com esses negocinhos que são Os cabideiros em si, né? Pra você colocar nesses quatro furinhos aqui Muito fofo, né? Ainda não sei o que eu vou colocar nesses cabideiros Mas certamente coisas não faltarão pra eu pendurar Acho que no quarto da Rafaela Eu vou deixar pendurado um negocinho que ela tem de Uma fita que ela tem pra eu colocar os laços dela Com certeza em um desses furinhos eu vou colocar isso Mas dá pra você pendurar a toalhinha Então você terminou o banho do seu bebê Deixa ele, prega isso aqui em cima da banheira, por exemplo Terminou de dar o banhinho Pendura a toalhinha pra secar A roupa do dia, enfim Dá pra pendurar Muita coisa legal e bonitinha Aí uma outra coisa que eu pedi Foram duas necessaires Que eu vou usar na bolsa de passeio da Rafaela Aí eu pedi assim, ó Da Rafaela, não Da Heloísa Aí eu pedi uma necessaire Ela é ótima porque ela é de neoprene Ó Ela é de zíper, tá? E ela é preta por dentro Eu acho que nessa necessaire Eu vou levar Ou a mudinha de roupa extra Pra Heloísa Ou eu vou levar as coisinhas que precisam Tipo álcool em gel Enfim Não sei ainda Quando a demanda surgir Eu saberia o que colocar aqui dentro Então eu pedi uma necessaire E ela é grande, tá? Ela não é pequenininha, assim Que você tem que ficar catando as coisas dentro Ela é de um tamanho médio, assim Razoável Eu pedi uma outra necessaire Mas essa aqui, ó Já tá até preenchida Que eu preenchi pra mostrar pra vocês Ela também é de neoprene Estampinha de balões Ela também é de zíper Só que ela é um porta Kit troca-fralda Acho que é assim que falam Kit troca-fralda Porque ela é assim, ó Ela vem os negocinhos pra você colocar O lenço umedecido A fraldinha E a pomada Então Heloísa fez cocô Vou levar ela no trocador Do shopping Eu só Não preciso levar a bolsa inteira Pro trocador Pego a Heloísa Tiro isso aqui só De dentro da bolsa E vou, gente Parto pra missão Troca-fralda Então é um organizador Assim Pra você colocar Você pode colocar o que você quiser Aqui, né? Se eu quiser colocar mais coisa Aqui, eu posso Mas Eu vou organizar assim Muito prático, né? E por último Mas não menos importante Na verdade Eu estou ansiosíssima Pra começar a colar Isso na parede da Rafaela A gente não vai colocar papel de parede Nem no quarto da Rafaela Nem no quarto da Heloísa Então Eu achei isso aqui Uma solução legal Que também está super na modinha Assim Vai super combinar Com a cama casinha dela Que eu pretendo colocar na parede Assim Que a cama casinha dela Fica encostada Que são Adesivos de triângulo Então Vão ter triangulinhos E aí eu pedi Degradecisa Ó Então É um papel adesivo De parede Pra você colocar E fica super bonitinho Então é uma solução Uma dica pra vocês Se você também Não está querendo preencher A parede inteira Com papel de parede Nem usar aquelas faixinhas Assim, né? Que todo mundo já usa Se você quiser dar um ar Mais assim Moderno Pro quarto do baby Esses adesivos de triângulo São uma solução Bacana pra você usar Bom, gente Então é isso Foram essas as coisinhas Que chegaram pra mim Lá do meu primeiro quartinho Como eu falei O link está aqui No box de descrição Basta você clicar Que você vai ser direcionado Pra lá Passa lá pra conferir Que tem muita coisa fofa Muita coisa linda lá Que vale a pena você Dar uma olhada mesmo Tá bom? Se você gostou do vídeo Não esquece de deixar O seu gostei aqui pra mim E se inscreve no canal Pra gente chegar aos 100 mil Até o final do ano Tá bom? É isso Um beijo Fiquem com Deus Até o próximo Tchau 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 Tchau